Olá, seja bem-vindo ao meu canal Fique por Dentro das Notícias. Hoje você vai ter acesso a mais um vídeo. E quem ficar até o final do vídeo vai receber um presente. Então já deixa seu link, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todos os vídeos. Graciele Lacerda, noiva de Zezé, se revolta com a acusação de gravidez envolvendo o enteado, misericórdia. Graciele Lacerda foi envolvida em um boato sobre estar grávida de Igor Camargo, filho de Zezé. Graciele Lacerda, noiva de Zezé de Camargo, foi envolvida em um boato que ganhou força nas redes sociais e explodiu de vez. Acontece que a famosa foi acusada de estar grávida do filho do sertanejo Isilu Godoy, Igor Camargo. De acordo com os rumores, o rapaz iria doar os espermatozoides para influenciador engravidar. Chocada com a fofoca, a companheira do sertanejo tratou de esclarecer tudo com os seguidores. De onde que saiu a informação que eu vou pegar o esperma do Igor para fazer um filho? Meu Deus do céu! Deus tenha misericórdia de dessas pessoas que falaram um absurdo desses. Eu fiquei chocada, passou dos limites de imaginação. Isso é doido, comentou Graciele Lacerda, nos stories. Em seguida, a noiva de Zezé detalhou o projeto de gravidez com o amado e explicou que está na fase de implantação para ter o bebê com os espermatozoides dele. Os meus embriões já estão feitos há muito tempo. Estou na fase de implantação. Levei mais de dois anos para conseguir um banco de embriões, porque eu tenho pouquíssimos óvulos, por causa de vários fatores, que eu não quero falar, porque não é o momento, explicou ela. Os embriões já foram feitos, com os espermatozoides do Zezé. O processo que estou passando agora de implantação, completou Graciele Lacerda, acabando de vez com os boatos. O presente como prometido basta clicar no primeiro link na descrição abaixo. Te vejo no próximo vídeo.